Música Olá, em poucos minutos eu acabei de solicitar a segunda via do meu título. É isso mesmo, o cadastro eleitoral na Bahia foi reaberto na última segunda-feira, dia 12 de novembro. E com isso já estão disponíveis novamente a emissão da primeira e segunda via do título, a alteração de dados e a transferência do domicílio eleitoral. Os eleitores já podem solicitar também as quitações eleitorais, procedimento realizado tanto nos postos da Justiça Eleitoral aqui na Bahia, quanto no site do TRE. Vale lembrar quais são os documentos que devem ser apresentados pelos que estão procurando a Justiça Eleitoral. Meryl Luiz, técnica judiciária do TRE, vai nos contar quais são esses documentos. Para transferência ou revisão, é melhor que se traga o título eleitoral para evitar a consulsão no dia da eleição e o documento de identificação. Para a primeira vez, ou seja, o alistamento eleitoral do sexo masculino, maior de 18 anos, tem que trazer o certificado de alistamento militar. Os serviços da Justiça Eleitoral na capital podem ser solicitados na Central de Atendimento ao Público do TRE, das 8 às 18 horas e nos postos dos SACs. Vamos conversar agora com a Elma Teixeira, coordenadora de cadastro eleitoral, que vai nos contar quando foi o fechamento do cadastro. O fechamento do cadastro ocorreu no dia 9 de maio deste ano para possibilitar a confecção dos cadernos de folha de votação, bem como a exceção de dados nas urnas eletrônicas que funcionaram nas sessões eleitorais nas eleições deste ano. Obrigada, Elma. Esta edição TRE Notícias fica por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto